Está marcado para hoje a tarde o júri popular do Calheiro, Paulo Adriano Ito, de 34 anos, acusado de torturar e matar a jovem Juliane Esteban Martins, de 19 anos, em novembro de 2018. A Melissa Alcântara está no fórum e vai passar todos os detalhes para a gente. Bom dia, Mel. Olá, Andréa. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. Olha, o promotor denunciou, então, Paulo Adriano Ito por homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e também por feminicídio. E essas quatro qualificadoras, Andréa, podem pesar demais perante os jurados que vão decidir se o réu é culpado ou inocente. A gente não teve acesso à defesa da vítima porque o processo corre em sigilo, então a gente não sabe o que ele está alegando, qual é a situação que ele traz para justificar aí o que aconteceu. E o que a gente sabe é o que o promotor trouxe na denúncia, né? O histórico que o promotor trouxe na denúncia do crime do que aconteceu na época. O promotor explicou ali que, na peça acusatória, que essa vítima era a garota de programa, já tinha prestado diversos serviços para o acusado, que acabou se encantando pela moça, pela jovem de 19 anos. E por conta desse encantamento, com frequência ele dava presentes para essa jovem. No dia do crime, ele teria dado, inclusive, um celular para ela. Ela teria ido até a casa dele na parte da manhã e ele teria presenteado a jovem com o celular. À noite, ela voltou até a casa dele para dizer que não queria nenhum tipo de relacionamento com ele. Ele propôs ter um namoro mais sério com a vítima. Ela disse que não queria ter nenhum tipo de relacionamento com ele e que estaria ali para terminar e dar fim a qualquer esperança. Com essa notícia, ele ficou enfurecido, partiu para cima da jovem e, segundo a perícia, na boca da moça tinha uma camiseta. Essa camiseta ele enfiou até a garganta dela, que daí, então, a causa da morte ter sido asfixia. Ele ainda enrolou um saco plástico na cabeça dela, amarrou mãos e pés com um cadarço de tênis e, por fim, ainda não contente com tudo que tinha feito, a gente imagina os momentos de terror que ela passou. A perícia também encontrou papel higiênico nas partes íntimas dela, Andréia. Já com a jovem sem vida, ele pegou o corpo e enrolou ali no tapete, abandonou ali na casa. O corpo só foi encontrado dias depois por conta do mau cheiro, já em estado avançado de decomposição. Na época, ele fugiu e, agora, hoje, então, vai ter o destino decidido pela justiça por esse corpo de jurados a partir da uma e meia da tarde. Andréia. Tá certo, então, Melissa, a gente vai acompanhar, né, pra trazer, então, todos os detalhes desse caso, né, o que vai ficar decidido pela justiça, porque tem que haver punição, né, um caso absurdo, né, e mais um caso também, né, de homem que não se conforme, não tem a mulher com ele e aí acha que tem o direito de tirar a vida dela, né, isso tem que acabar, né, Melissa, não dá pra continuar desse jeito. Tomara a gente consiga um dia não ter mais que dar esse tipo de notícia, né. Obrigada, Mel.